Música Opa! É fácil, velho! Pô, é flecha! Perva, né? Caraca, que pervão, velho! Não, 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 tá aí! Hummm, meu Deus do céu! Olha o tamanho desse Perva, velho do céu! Quero que eu segure? Não, tranquilo! Caraca, bom dia! Pra tu ver, ele tava ali, né? Primeiro a isca que passou, ele... Estourou nosso, grampiou! Galera, eu nem tava filmando, cedinho, começando, não tem nem um sol bom pra gravar ainda. Eu vi o trabalho como da isca, pra cima, ponta de vara pra cima. Só um pouquinho, né? Cara, Perva, monstro, tá? Monstro mesmo, mais de 60, fácil. Vamos ver o que é que tu? Olha aí! Se liga! Pusado, rapaz! Cara! Bom dia, Rio Araranguá! Ai, ó, começamos bem! Começamos bem o dia! Tá legal, sim! Caraca, cadê a isca? Porra! Nossa, esse teu líder é mais um pouco, né? Já era, meu! Sorte que a gente tira da galhada e... Tá bom um pervão desse no plugue? No plugue, irmão! Esse, vai ter que fazer a introdução do canal. Irmão, tava com fome! Tava com fome, né? Vamos mostrar aí, ó! Olha só, véi! E não é um plugue tão pequeno, né? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Rio Araranguá! Tá aí, ó! Pervaço! Guia Douglas, meus amigos! Beleza? Vamos livrar ele, bater uma fotinha e mandar o bichinho pra vida! Tá bom, galera? Aí, moçada! Vamos fazer a soltura do bichão! Pervaço, hein! Que sejam vários hoje! Vai lá, garoto! Olha essa água, hein! Que água, velho! Meu Deus do céu! Pervaço do Rio Araranguá! No plugue, velho! Ei, tô de cara, tá? Tô de cara! Daqui a pouco ele vai! Aí, foi embora! Vai se virar e já vai! Foi! Chacoalhou, chacoalhou, foi embora! É isso aí, meus amigos! Bom dia! Começamos o segundo dia de pescaria com um clima totalmente diferente! Já saiu um peixão no plugue! Vamos rezar aí que o dia seja fantástico! Então, se você quiser conhecer o Rio Araranguá, um lugar fantástico pra vocês conhecerem! Então, fala com o Douglas aqui, ó! Vou deixar o contato dele na descrição! Pra que vocês possam vir aqui fazer uma pescaria bacana no plugue, galera! E outra, pra quem gosta de pescar roubá-lo e no mar, né? Na costeira, é meio pesadão por causa da onda, da marola, é difícil sentir o fundo! Olha aqui, ó! Pra pescar com camarão aqui, pesca de fundo também muito bem! Beleza? Então, pra você que é aí da região São Paulo, Curitiba, que eu sei que o pessoal gosta muito de plugue! E o pessoal aqui do Sul, que pesca muito no camarão, também pode vir pra cá que vai ser bacana! Beleza? Vamos lá, eu quero pegar um também! Valeu! Ó, ó! Não era grande, mas... Ó! Ai, caralho! Errou! Ó, tá atrás! Ih, é bom, tá? Ai, que errada, irmão! Viu? E eu acho que não é o mesmo, tá? O que bateu e o que rebojou não é o mesmo peixe! Parece ser bem maior o rebojo! Vou botar um chamador de flecha aqui, vamos ver se... Opa! Hehe, eu falei que essa isca aqui é matadora? Não! Eu falei que essa isca aqui é matadora! Vai-te embora! E aí, garoto! Pequenininho, hein? Olha aí, ó! Insistência, né? Até que saiu! Na Magic Stick 70! Famosos sticks provocantes! Ai, moçada, paradinha pro almoço agora! Vou fazer mais uma vez, né? A gente fez ontem com a linguiçinha na panela aqui, pra comer com o pão! Vou botando as redes, enquanto o Douglas vai colocando as coisas no fogo! Beleza? Saiu só um peixe bom de manhã, bem cedinho, depois foi corrido aí! Vamos ver se de tarde dá um pouco melhor! Valeu! Bom final de tarde a gente pegou bem! Vamos ver se o final de tarde dá boa de novo! Vamos ver se o final de tarde! Opa! Ai, bateu na caída, bicho! Tava com o carretel aberto! Olha aí! Nossa, mas tava dentro da boca dele! Isso é pequeno! É legal que sai e pega a boca! Valeu! Não podia ser verdade Quando caiu na água eu já pindoquei Se ele está ali ele vai bater de novo É isso aí Prenderam a chicotadinha de novo? Essa chicotadinha é mágica E você sai do ponto pescando Não perdi a pindaca Bateu ainda Desgraça 3, 2, 1 Para não ter outra forma Por favor Não pula Aê moçadinha Mais um roubalhinho aqui para vocês Esse vou dizer para você Ele se pegou sozinho O camarão estava encostando no fundo Quando eu fui em pindaca Eu estava dentro da boca dele Olha que água Que coisa mais linda Vem cá que eu quero te mostrar Esse já Começa a ser um peva de verdade Os outros eram lambari Lambari do rio Olha aí moçada Deixa eu mostrar para vocês Não faz isso Pera aí Pera aí que eu quero te mostrar bonito Vem cá 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 Aí Olha aí moçada Mais um roubalhinho Acredito que sempre no meio dos pequenos surge um grande Onde foi assim né Nós estava brincando na galhada De repente estourou um pé vão lá Então vamos lá Vamos atrás de mais Estamos aqui No rio Araranguá Com guia Douglas Nessa água linda velho Isso senhor Vamos lá Atrás de mais Mais pequeno Do jeito que está Ah Vai fugir do Passaguá agora Vem cá Mas credo Pelo menos no Passaguá Eu estou me virando né Vou apescar que é bom Só trique Olha o tricão aí É É o tricão Esse não fugiu não É? Não fugiu Esse não fugiu né Vixe Camarão de 6 centímetros Made in house Made in home Porra Não sai mais cara Olha quando é para pegar assim não pega É quando é um flash de 20 quilos não pega assim Pega só nessa aqui do ladinho aqui ó Que abre e vai embora Muita gente pegou até pela barbela né É ontem teve flash pela barbela Manda lá Manda lá Vai ter embora É Já está mais bonitinho isso aí Então é isso aí pessoal Se eu não pego peixe Eu vou filmar o parceiro pegando peixe Tchau Obrigado Tem um peixe atrás da menisca Ó Pervão Pervão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah garoto Pera Aí moleque Peva Peva Deixa eu fazer isso Ixi ó Aí ó No plug é mais gostoso Meus queridos Galera Com esse peixe aqui eu quero aproveitar Acabou o dia Acabou o tempo Nossa pescaria está chegando ao fim Então quero aproveitar para agradecer Meu amigo Ó Meu cameraman E meu guia Douglas Obrigado aí pela parceria Pelos dois dias de pesca Foi bem bacana aí conhecer O Rio Araranguá E os seus pevas Vou voltar aí Porque eu ainda não cheguei onde eu quero Eu quero pegar um acima de 60 aqui no plug Tá bom Então Numa melhor condição aí nós vamos vir atrás desse peixe Mestre obrigado Tamo junto Quem precisar Fala Vou deixar o contato dele aqui na descrição É só falar com ele e vir aqui pegar esses pevas Beleza? Vamos soltar ele aqui Vamo lá garoto Vai volta pra lá Que eu vou dar mais uns pinchos lá Ver se eu pego o maior Valeu galera Obrigado Até mais Tchau tchau